Saúde, companheiro! A sua felicidade! Obrigado, amigo, mas não tenho felicidade, pois aquela que eu tanto amei, com outro vai se casar. Hoje é o dia mais triste da vida Eu sou homem, mas quero chorar, pois aquela que foi minha noiva, com outro vai se casar. A partir desta amarga hora Guardo luto em meu coração E juro por Nossa Senhora, que jamais na vida verei ilusão. Venho dizer-te adeus Nossos olhos jamais se verão Antes de ires pra igreja Me despeço com esta canção Vai te chorando, me vou A rezar pela tua união Sobre o véu eu vencei Que oculta Este pranto de tua incerteza Pois quem sabe que por teu amor Mostrarei a verdade ou nobreza Mostrarei a verdade ou nobreza O dinheiro comprou Teu futuro Teu futuro Teu futuro Teu futuro Não te sei isso Como eu proceder O nosso diário amoroso Em meu coração Só eu posso ler Só eu posso ler